Salve, salve galera do canal JVGB e aí como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Rapaziada, hoje não é um vídeo de Code Warzone, mas é um vídeo que eu tava doido pra trazer aqui pra vocês de um produto que eu comprei aí e a gente vai tá fazendo o unboxing em primeiras impressões aqui, tá? Eu comprei esse produto lá na Shopee, como vocês podem ver no título aí, o que já é, se já tá tendo esse spoiler eu ainda não vi nada, não abri a embalagem, a gente vai tá vendo aqui junto é uma coisa que eu queria muito aqui pro setup e agora eu já adquiri e tá aqui em mãos, beleza? Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo segue a nossa Twitch, tá? Deixa aquele like aí também que ajuda demais segue a nossa Twitch, vai tá aí na descrição e no comentário fixado, beleza? Então bora lá abrir esse pacotinho aqui porque parece ser maneiro Então galera, antes da gente abrir aqui o pacote, eu comprei esse produto aqui na semana passada, beleza? Vocês tão vendo esse vídeo aqui hoje no dia 3, hoje é o dia 3, eu comprei na semana passada então tem mais ou menos aí uns 5 dias que eu fiz o pedido, beleza? Até que não demorou pra chegar, chegou até bem rápido o que deu problema não foi o vendedor nem nada, mas sim foi o Correios Correios já tinha chegado aqui na minha cidade e ficou 2 dias parado aqui pra poder chegar aí chegou hoje, já era pra ter chegado há um tempo já, beleza? mas o importante é que chegou olha, só te pegar aqui, parece que a embalagem em si, a caixinha que tá protegendo o mousepad RGB pelo que eu tô vendo aqui, parece que ela já tá meio amassada o importante é que o produto não esteja estragado em nada e é o que eu espero, beleza? ele é um mousepad daqueles grandão, acho que é 90 por 30 ou é 80 centímetros por 30, tá? e ele é RGB, rapaziada eu curto bastante RGB, dá pra vocês verem pelo fundo aí não tá nem com a cor que eu queria, vou mudar a cor depois mas, é, isso aqui eu creio pra galera que joga COD aí, curtam setup luminoso vai curtir bastante, beleza? então, vamos lá, eu vou mudar o ângulo da câmera lembrando que eu tô gravando pelo celular, não, eu tô gravando pelo OBS utilizando o microfone que eu tô com um pequeno probleminha aqui pra tá fazendo a gravação pelo OBS, tá? e eu tô querendo abrir isso aqui logo, então, vamos pelo celular mas a qualidade vai tá bacana aí pra vocês, beleza? então, é isso, rapaziada, vamos mudar o ângulo da câmera aqui pra gente conferir esse One Boxing, vamos lá então, vamos lá, rapaziada, com o One Boxing aqui tá na caixinha, tá? espero que o enquadramento esteja bom aí pra vocês eles vêm até bem embalados, tá? ele só tem uma rasgadinha aqui na embalagem deu uma rabiscada aqui, né? porque tem que conter endereço, dados pessoais e tudo mais então, deu uma riscadinha aqui vamos lá abrir, aproveitar que aqui já tá meio rasgado essa facosa aqui como eu falei com vocês, ó parece que a embalagem já vem meio misturadinha aqui o importante é o produto estar tranquilo, né? ele é um mouse dessa marca aqui, ó GMS, o modelo dele tá? GMS WT5 é um mouse P de bitelo beleza? então, vamos lá caixinha que eu falei, ó, vem toda aberta tá? vamos ver como é que é o produto, né? espero que esteja tudo ok ele aqui, eu tava muito ansioso por isso ele é bem grande, rapaziada não vai dar nem pra nem enquadrar ele totalmente, ó vem esse cabinho USB, né? que é a limitação dele não é USB-C, USB-A aqui tá ele, ó vou chegar bem de perto aqui pra vocês verem ó, isso aqui é as bordas dele não tá feito de LED você pode lavar ele, mergulhar ele na água porém, você não pode molhar a controladora dele beleza? ele tem várias cores agora eu vou mostrar pra vocês aqui lá atrás aqui, ó parece que não escorrega a gente vai ter certeza agora mesmo primeira impressão que eu tô tendo aqui, rapaziada deixa eu colocar o mouse em cima vamos ver aqui esse mouse meu não vai perex, posso falar de FPS eu não jogo no mouse teclado, mas eu curtei um mousezinho bacana olha, a movimentação do mouse dele é bem suave ele não é aquele mouse control, né? que ele tem o mouse pad control e o speed esse aqui é mais pro speed, beleza? então, bem bacana eu vou montar o setup todo aqui, tá? vou colocar ele na mesa, vou ligar e vou deixar tudo montadinho aqui pra mostrar pra vocês aqui o resultado, beleza? então, galera, já peço vocês aí, perdão, pela bagunça mas aqui o mouse pad já tá na mesa já já tá instalado aqui a instalação dele é bem fácil é só você colocar ele na mesa ele tem o cabo USB aqui, ó você pode conectar ele tanto no computador eu liguei ele na tomada mesmo eu tô dando uma ajeitada nesse setup aqui então tá bem bagunçado mas eu curti demais, rapaziada o vídeo que vocês viram antes a parte do vídeo que vocês viram antes eu tô fazendo um unboxing já tem alguns dias já que eu fiz eu já tô com mouse pad já tem mais de uma semana porque já era pra gente ter postado esse vídeo porém eu não consegui né? tive alguns probleminhas aqui não deu pra me postar o vídeo então eu já posso passar até um review aqui pra vocês, beleza? eu vou tá mostrando aqui pra vocês ele bem no escuro, tá? deixa eu apagar a luz aqui pra vocês verem aqui, ó deixa eu apagar a outra luz apaguei, olha fica muito bonito, rapaziada fica muito bonito mesmo aqui tem a controladora dele onde eu tô aqui eu vou ir trocando as coisas pra vocês eu acho que tem um total de 12 ou 14 módulos de cor, beleza? essa cor aqui é um azul mais pro roxo um azul claro se você der dois toques no botão você diminui a cor se você der mais dois toques a cor aumenta fica mais forte, beleza? aí tem aqui o roxo rosa tanto faz laranja o verde esse aqui que é o piscano tá? dessa piscadinha aqui maneira entendeu? ó, bem bacana mesmo tem esse outro aqui que ele aqui que vai mudando de cor mais lentamente muito maneiro também aí tem aqui, ó voltando as outras cores aqui rosa vermelho vermelho é muito top esse azul também e essa aqui são as outras cores que eu já mostrei pra vocês beleza, rapaziada? agora eu vou ligar a luz aqui de novo no dia dá pra você ver até bastante, tá? com a luz ligada ou com janela aberta, tá? dá pra você ver bastante, sim é nada que vai te atrapalhar assim que o LED dele até que é bem forte tá bom? eu comprei ele na Shopee saiu no valor de 69 pra mim tá? e valeu muito a pena beleza? valeu muito muito a pena mesmo eu vou estar mostrando pra vocês aqui bem de perto a costura dele muito bem feita tem um borrachamento embaixo e ele, ó não desliza na mesa ele gruda mesmo ó, tô empurrando bastante aqui, ó gruda mesmo a sensação de passar a mão em cima dele é muito boa é bem macio você passou no mouse também que nem eu falei ele não é o mousepad voltado aí pro controle né ele já é mais um mousepad speed esse aqui gosta de fazer movimentos rápidos assim com o mouse é muito bom tá? então é minhas considerações finais ele suja até sim com bastante facilidade não vou mentir tá? ele tá com algumas sujeirinhas aqui que não vai tá dando pra vocês verem porque tá escuro aqui agora porém assim na minha opinião valeu cada centavo que eu gastei nele tá? de uma nota 10 aí eu daria 9,8 para ele só por causa do fato da sujeira mesmo beleza? que isso aí também não tem como você não sujar tanto mas porém ele pega uma sujeirinha bem fácil tá? mas assim o LED dele é excelente fica lindo no setup beleza? o setup aqui nem tá 100% organizado tá com bastante fio eu tô tirando os fios ainda mas já tá muito bacana já com o mouse patch eu vou tá mudando essa mesa aqui muito em breve eu vou fazer um um vídeo pra vocês mostrando todo o setup depois que eu acabar de arrumar beleza? vou trocar essa mesa trocar esse teclado e esse mouse vou deixar esse teclado e mouse pro PC secundário beleza? e o pessoal colocou o mouse e um teclado sem fio pra tirar esse fio que eu odeio o fio infelizmente tem o fio demais aqui né? mas é isso rapaziada olha aqui pra vocês verem como que ele ficou no setup vou tá apagando a luz aqui ó tudo bonitinho e vou tá deixando também o link pra vocês aí na descrição caso você queira comprar lá na Shopee beleza? ele demorou bem poucos dias acho que no começo do vídeo eu já falei mas demorou coisa de 5 dias por aí pra chegar ia chegar mais rápido por aí em Correios né rapaziada ficou meio trava ficou agarrado ali no sim de distribuição em alguns dias muito top você vai ganhar mais 120 gps caso você compre um desse tá? vale muito a pena espero que vocês tenham curtido foi maior demora pra mandar vídeos aí no canal já tá mandando os vídeos mais recorrentes aí beleza? então é isso rapaziada fiquem com Deus valeu é nóis e falou ooo